E aí, Chute? E aí, mãe? Tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bom, ótimo. Posso ir bolando baseado enquanto a gente conversa? Vai bolar, né? A gente vai fazendo o seu jeito. Sou a Naira, eu tenho 26 anos, sou da Zona Oeste de São Paulo, ali, região de Carapicuí, Osasco, Barueri, a gente tá por ali. E eu estou aqui na Irlanda há 4 anos agora, mano. Acabei de fazer 4 anos. Cheguei na última Copa mesmo. Então foi bem... Traumatizante. Nada, pô. Mas quase que eu gastei os 3 mil de comprovação nos pubs e não assisti os jogos. Então, foi bem intenso aquele mês de Copa, mas foi muito bom porque consegui conhecer muita gente e pro primeiro mês aqui em Dami deu pra ficar mais à vontade, entendeu? E depois aí eu fui atrás de trampo, fazer as coisas e tal. Porque, né, todo imigrante não dá pra viver só de festa. Mas é isso. Tô aí há 4 anos. Na correria. E desde sempre você já canta aqui ou como começou isso? Então, no Brasil, antes de eu vir pra cá, eu já tava bem... eu sempre escrevi poemas, poesias e... e assim, nunca tinha me arriscado na música por... acho que por vergonha. Só que quando eu cheguei aqui, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu iria fazer tudo que no Brasil eu já tinha deixado de lado porque comecei a trabalhar em banco pra ajudar em casa, ajudar minha mãe e tal. Então, desde jogar futebol, porque eu sou apaixonada, a... me arriscar. Seguir esses sonhos que... estavam ali dormentes, podemos dizer, né? Tavam... É... Stand by. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu me desafiei. E eu vim com mais um amigo e a primeira coisa que a gente fez foi pegar um violão. A gente comprou um violão. Eu trouxe... lembro de ter trazido um ukulelezinho e a gente ficava em casa, assim, é... brisando muito e... cantando, escrevendo, fazendo umas batalhas de rima mais o ano um ou o outro. Mas foi... o que... começou a acender ali a chama, sabe? Sim. E... desde então, eu venho escrevendo bastante. Eu comecei a estudar é... a música em si, as métricas da música, o hip hop, é... estudar bastante as minhas influências, é... o que eu escuto é... tanto de rap é... quanto internacional. E nisso... é... eu fui engatando mais nisso e vendo que eu... eu... gostava daquilo que tava realmente tocando é... em uma parte de dentro que... praticamente mais nada, pouquíssimas coisas no mundo tocavam, sabe? E... e é por isso que eu faço música, porque... o jeito que eu me sinto é algo que... nossa... mais nada faz eu me sentir desse jeito. Que massa. É bem legal. Bem louco. E você falou que começou com poemas... Isso. E você... quando você fazia... porque... o que te influenciou a fazer poema? Eu sempre gostei de ler bastante. Muito. Eu li muito e... na minha... é... pré-adolescência eu era muito fã de Harry Potter, essas coisas, então... eu aprendia a falar inglês mesmo sozinha, com livros e música. Que louco. E... até... é... porque eu ficava muito frustrada de escutar a música ali no rádio e não entender nada. Então... pra mim foi... fácil porque eu pegava a música a letra escrevia escutava lendo depois eu me desafiava colocava só a música dava play aí eu escrevia então... eu já cheguei aqui com o inglês. Ah que massa. O que... me facilitou em muitas... é... formas aqui desde trabalho a conhecer pessoas e... consequentemente a escrever músicas. Uhum. É. aí hoje você compõe inglês e português. Isso. E espanhol. E espanhol também. Porque lembra que eu falei que antes de eu vir pra cá eu fiz um acordo comigo que eu iria fazer coisas que eu não fazia mais no Brasil. É... aí eu comecei e procurei uns grupos no Facebook de meninas que jogam bola aqui. Sim. E aí eu encontrei umas meninas que jogavam lá no Phoenix Park durante o verão e depois elas achavam um lugar coberto pra jogar no inverno porque chove bastante. e nisso todas as meninas eram espanholas. Ah, que legal. Então eu vim aqui pra aprender aprimorar mais o inglês e tal, trabalhar e acabei aprendendo a falar espanhol. Então... escrever bastante e ler bastante também em espanhol e deu uma influência boa. Aí eu comecei a escrever também colocar nas músicas ali e... Que massa, tá funcionando. É, tá funcionando. Ah, que louco. E eu vi a primeira vez você cantando lá no... na festa do Pedro. Do Pedro. Tá acabando. Ali não foi o seu primeiro show ou você já tinha cantado ali? Ali foi... Acho que foi o primeiro sim. Ah, é? É, se eu não me engano cantando as minhas músicas autorais eu digo porque uns três anos atrás ou dois anos atrás três anos atrás eu fui convidada por uns meninos que fizeram uma banda aqui chamada All Good Sessions que eles tinham a ideia de de fazer uns raps mais acústicos porque tinha a banda toda o guitarrista o baixista o baterista e aí eles me convidaram e a gente cantou umas duas vezes no Fibers também só que eram covers e tal desde Sintia Luz a Buda meu, foi bem legal só que como Dublin eu sempre falo que é uma cidade que é muito de intercâmbio então as pessoas estão sempre indo embora chega e vai embora então a banda não durou muito porque cada um foi pra um lado e mas ali isso me deu mais um gás ainda pra continuar escrevendo e continuar sonhando com a música mesmo e com o que eu escrevo são as minhas vivências e nossa quatro anos aqui parece que foram uns 15 viu então você chegou aqui você tinha quantos anos mesmo? 22? 22 anos mas bem nova é então larguei tudo no Brasil e vindo e você tem irmãos? pai, mãe? tenho tenho um irmão mais novo a gente tem 11 anos de diferença caramba então chegou uma época da minha vida eu fui muito mãe dele também assim durante uma boa parte minha mãe trabalhava bastante e perdi meu pai no ano passado infelizmente mas sei que hoje ele está num lugar melhor então no momento somos eu minha mãe e meu irmão seu irmão e vocês são de São Paulo ou sua família veio de algum outro lugar? minha avó veio do Rio Grande do Norte de Natal que massa e só que ela trouxe eu acho que minha mãe não era nem nascida quando ela foi pra São Paulo mas aí sua mãe nasceu em São Paulo? nasceu em São Paulo caramba mas todo ano a gente faz questão de ir lá ah que louco é na verdade a história da minha família é muito louca porque minha avó foi pra São Paulo e meio que não ficou com contato com a família dela lá em Rio Grande do Norte ela ficou isolada lá é e aí uns anos atrás minha mãe foi atrás disso grupos de Facebook pesquisando por nome aí achou um monte de familiar e a gente começou a visitar e na verdade eles moram em Canto de Moça que é no interior do interior do interior é uma cidade assim que acho que não tem nem 3 mil habitantes nossa é e você já foi lá já nossa eu eu fui todo ano a gente ia mas a primeira vez foi assim uma menininha de São Paulo ali crescida né em apartamento chegar lá no interior do interior nossa tomar banho de canequinha ah e que experiência mesmo e no quintal sei lá tem um monte de de animais e pô um dos meus tios lá subiu no coqueiro sabe o que é subiu no coqueiro e pegou um coco pra mim caramba tipo foi uma experiência muito louca somente fez fez de verdade e confesso que o nordeste pra mim é o melhor lugar do mundo é né eu fiz umas viagens por aqui né consegui conquistar alguns sonhos como uma fã de Harry Potter e pra Londres também foi algo sim muito foda mas o nordeste do Brasil não tem igual não tem igual no Brasil em si não tem igual pode ter os problemas que for mas nada se compara nada se compara o Brasil é foda muito bem é isso muito obrigado eu que agradeço você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei ah que pergunta que você faria é eu acho que se não uma pergunta mas talvez uma mensagem pro pessoal é que vai ser muito clichê porque eu passei também a vida inteira escutando isso de artistas que eu gosto enfim em filmes em músicas mas é de real acreditar nos seus sonhos no seu potencial e ir atrás deles quando se sentir perdida tenta sempre lembrar do que você gostava quando criança porque dependendo da sua realidade nossos sonhos são cada vez mais deixados de lado pra trabalhar pra ajudar alguém pra né e a gente vive numa dificuldade e numa negatividade constante então eu acho que o que eu tenho a dizer é pra realmente acreditar nos sonhos em você e e atrás que o mundo é grande mas é só uma ilha nem se diz é isso aí valeu que é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho